No âmbito da aula inaugural da Universidade Pedagógica de Maputo, na última quarta-feira, o professor Lourenço do Rosário defendeu que o conhecimento produzido pelas universidades tem sido ignorado no país em detrimento do produzido fora delas. O académico advoga uma maior autonomia das universidades para que transmitam conhecimento crítico à sociedade. No evento, o professor doutor considerou que a academia está a ser mal aproveitada no país. Segundo o académico, o Estado e a sociedade em geral preferem contratar entidades de fora das universidades para consultorias, o que faz com que estas instituições não sejam reconhecidas a nível nacional nem internacionalmente. Para Rosário, esta é uma das razões para a fuga de estudiosos nacionais para outros países, onde dão continuidade a seus trabalhos científicos, lesando desta forma a nação. Outro aspecto que destacou, a autonomia das universidades. Segundo o académico, o Estado deve deixar de interferir no trabalho das universidades, que é formar o homem nas diversas áreas do saber. Rosário disse ainda que o Estado não deve esquecer-se de que a soberania das universidades, para conseguirem impor-se na sociedade, de Rosário sugere a união das universidades. Isso. Altyazı M.K.